Pega, pega Pega, e aí povo, tudo bem com vocês? Vamos aqui pro nosso Coffee 2002 Plus Na roleta Eu sou o Player1 Se você não me conhece, prazer, meu nome é Daniel Brassi Se você curte Coffee aqui, é a sua casa, é o seu lugar Deixa o seu like aí, porque ajuda demais, demais mesmo Vambora, gente Player1, né Go Até a faca do maluco é verde Esse é o auge pra mim Uh, completou o auge, delícia Vai 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 Mãe, eu te amo. Você quer pegar. Olha na cara que quer pegar. Nossa. Não esperava isso. Ele acertou, pulou nas costas. Começava ele ter feito soco forte e estourado a barra e soco forte especial. Não. Tá louco, homem. William. Quem vem? Boa aqui. Boa aqui. Mary. Iori. 7. Let's go, purple Mary. Boa. 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 Boa Vacilo? Nossa, não foi tudo Não era isso, mas tudo bem Boa Mary Todos rosas Acho que esse deve ser o time do maluco pegou King End tá com uma vermelha ainda Wow Wow O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Tem um chancel Temos chances ainda Só jogar o jogo Olha o jogo aí, que o Shuttwark passou Tudo errado, gente Daria pra gente levar Mas deu Tudo que poderia ter dado errado, deu Fiz magia no tempo errado O maluco pulou duas vezes e quase acabou comigo Ah lá, de novo De novo, toma cuidado Se cair personagem de magia eu vou atrasar Mais ainda, porque ele tá Tá pulando perfeitamente As minhas magias onças Chris, Andy e Vanessa Let's go Tá pulando Tchau Nossa, o espudo do maluco é um matador, velho Misericardia, cara Tomar cuidado, hein Dava pra ter ganhado pelo menos o Kinho Acertado um combo, sei lá Não fiz nada Bom É a melhor personagem desse jogo mesmo Não tem boca não, o bicho é zika mesmo Virou a caminhada Gente, ele podia ganhar ainda o jogo, viu É Com 0% de vida É possível aqui É muito possível É o meta aqui, é o Chris Muito roubado Mas não estamos aqui pra ser justo, né gente, nesse jogo aqui, né Boa Caiu dois personagens de magia Eu vou tomar cuidado com os pulos dele Galera, deixa o like pra analisar aí se você não curtiu ainda, tá Porque ajuda demais É de graça E ajuda aqui o canal Tomar cuidado com esses pulos dele aí Nossa, que delícia que pegou esse combo Atravessando Olha lá Uau, o que é isso? Não fiz isso, gente Olha lá Eu não fui Pulei pra trás O duplo vai Vai vir Eu estou sentindo, mano Eu estou sentindo, mano Eu melei muito agora Muito Eu melei demais Era pra eu ter feito Ele pula ali numa distância grande E ali era pra eu ter feito chute forte Diante aéreo Não um Shoryuken Não um Shoryuken Não um54 Ah, é claro que eu tô nem vendo BOOM Esses especiais de trava aqui no Call of Duty 2002 Pra ser bom, tinha que ser que nem no 2002 o M Quando pisca a tela Ninguém vai apertar nenhum botão Então deveria ser assim aqui também O personagem deveria fazer o movimento Depois que pegasse, ter a animação do especial Tipo Muito ruim Tô dando tudo errado hoje pra mim, mano Let's go Magia O maluco vaza mesmo, mano Distância totalmente errada, eu pulei também Distância totalmente errada Deve ter ganhado round Vai dar merda ainda, eu sei que vai É o King Quer dizer que fosse pegar ainda Gente, olha o Takuma Vermelho É impossível não lembrar do 3K, né? Volta aí, Igor Jogar um cofinho, mano Tá louco, hominho Tá louco, hominho Já tá louco, foi? Agora, eu me voulaughs Obrigado do mapa Tchariuca em especial ali, gente. Aí é por isso que muita gente fala, nossa, Daniel não matou porque eu não quis. Era pra ter saído isso. Daniel não matou porque eu não quis. Era o secretão ali. E aí o duro é que eu não posso tirar a razão das pessoas pensarem isso, né? Mas na verdade eu sou ruim mesmo. Eu que dropei o negócio. Era pra ter saído isso. Exatamente isso. Só que não saiu. Pai e filho, é preciso amar. Que milagre. Ai, que chato que eu fui. Galera, deixa o like pra nóis aí, tamo junto sempre. É isso, meu nome é Daniel, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. GG pra Leona aí. Tamo junto sempre. Fui, pô, é nóis. É Leona possível, não Leona Sabunzinho, tá? Pelo amor de Deus. Porque se fosse Leona Sabunzinho, eu tomo 3x1, 3xperfect. E absolutamente tudo. Um dos melhores players aí da história do Coffin no Brasil. Tamo junto sempre, pô. Fui, é nóis. Tchau.